Você sabia que tem gente cuidando do ar que você respira? A qualidade do ar no estado de São Paulo é monitorada por uma rede com mais de 80 estações distribuídas estrategicamente em todo o estado. Elas medem a poluição do ar continuamente todos os dias, dia e noite. Os poluentes atmosféricos são substâncias presentes no ar e, dependendo da sua concentração, podem tornar esse ar nocivo à sua saúde e ao meio ambiente. A avaliação da qualidade do ar no estado de São Paulo tem como base os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde, pelo Decreto Estadual e pela Resolução Federal CONAMA. As informações geradas nas estações seguem as recomendações internacionais e são divulgadas com transparência, podendo ser consultadas pela população nos relógios urbanos, através do site e também pelo aplicativo da CETESB, que indica a qualidade do ar em tempo real. CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, cuidando do ar para você!